E aí pessoal do canal Chakra Justo, estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre cal virgem, que é um milagre para o criador principalmente você que tem algum problema aí nas suas aves, mas não serve a pena para as aves serve aí para qualquer tipo de animal, você que tem criação de gado, porcos é um ótimo produto aí para fazer a desinfecção, vai matar qualquer tipo de bactéria que tiver aí principalmente você aí no seu galinheiro, suas aves ficam adoecendo, ficam tristes aparece aquela doença de gogo, tifa viário, coriza, nunca mais vai acontecer esse problema aí na sua criação porque cal virgem é um antibactericida, fungicida, ou seja, mata qualquer tipo de germe que tiver aí no solo aí do seu galinheiro ou da sua criação de qualquer tipo de animal que você tiver aí ele desinfeta mesmo, é um ótimo desinfetante quando você coloca água aqui ele ferve e não é recomendado nem colocar para ferver em um balde de plástico porque ele vai derreter o balde ou seja, você pode jogar uma camada então aí no fundo do seu galinheiro ou qualquer local que você tenha algum tipo de criação você pode estar pintando as paredes, o pessoal usa falar cair as paredes eu vou mostrar para você aqui algumas aqui de minhas baias que eu já passei o cal para você dar uma conferida como fica então tá aí vou mostrar para você ver aqui são algumas das baias aqui olha só como está toda branquinha no chão todinha com cal tá vendo as paredes também eu passei cal para você ver como fica todo branquinho olha só e vai resolver o seu problema além de jogar no chão você coloca água no cal espera ele ferver esfriar um pouco e depois você vai estar passando com a brocha aí na parede para você estar caiando e matando qualquer tipo de bactéria que tiver também na parede aí do seu viveiro no caso aqui no chão você pode jogar deixar umas duas semanas aí para matar as bactérias mesmo sem dó deixar duas semanas aí e depois você pode estar retirando este cal pintando o chão também e as paredes para matar qualquer tipo de bactéria que tiver aí então é isso aí pessoal mostrei para você dar uma olhada ali você vai pintar as paredes vai pintar o chão mas de preferência você vai jogar o cal no chão vai esparramar deixar uma semana duas semanas mais ou menos para matar qualquer tipo de bactéria destruir os ovos que tenha lá né e você não vai ter mais problema aí na sua criação principalmente você que cria galinha sempre está com alguma galinha doente aí vai resolver qualquer tipo de problema você não vai estar gastando mais dinheiro com remédios medicamentos caríssimos cal é muito barato né principalmente aí você que mora perto de alguma cidade que tem caíra compensa você buscar ou você pode comprar também pela internet o recomendado é cal virgem porque ele é mais forte mais potente e depois você pode retirar e está colocando água e caiando como eu disse pintando todas as paredes também o chão e vai resolver o seu problema aí tá ok então estou passando aqui hoje para dizer que funciona o pessoal gosta de estar procurando algumas opiniões para ver se compensa e no meu caso aqui funciona não tive mais problemas eu faço a desinfecção aqui de 6 em 6 meses e nunca mais adoeceu nenhum bichinho aqui todos com saúde e está aí mostrei para você conferir então e vale a pena pode comprar que funciona realmente cal mata qualquer tipo de bactéria aí que pode prejudicar suas aves principalmente tá legal? mais um vídeo para você então no canal Chácara Justo eu peço a você para se inscrever em nosso canal e deixar um like aí no vídeo se você gostou e em breve tem mais novidade para você acompanhar conosco aqui muito obrigado pela atenção um grande abraço e até mais valeu! tchau! tchau! tchau!